Oi gente, tudo bem com vocês? Desde já sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui no meu cantinho e fique à vontade para se inscrever compartilhar, deixar aquele joinha então gente, mais uma etapa da nossa viagem eu estou aqui na feira de Nazaré da Mata e vou mostrar a vocês algumas coisas daqui, tá bom? e está comigo gente Bianca e a Mãe e a Luciana como vocês já sabem, né? esse laço cada um mais lindo do que o outro quanto que está a moça esse laço? esse está de 5 reais 5 reais, né? tem de 5, tem de 10, de 12 tem de 20, depende da mão olha gente, cada uma coisa mais linda do que a outra e gente, vem aqui, tem a barraquinha de roupa aqui essa feira vende de tudo um pouco gente, aqui também tem minhas barraquinhas de roupa de carteira essas coisas só que eu quero uma então gente, olha tem esse banquinho aqui de calcinha a moça é muito simpática com atendente maravilhosa viu gente? não comprar minha amizade é a mesma obrigada moça então pessoal, olha tem essa lojinha aqui de tempero de chá de tudo um pouco gente bem grande e eu comprei erva doce pacotinho de erva doce foi 3 reais e o camomila gente 2 reais e o atendimento aqui pessoal é joia viu? quem quiser vir comprar aqui fica aqui no centro de Nazaré da Mata né? no mercado público no mercado público de Nazaré obrigada viu moço? tchau então gente aqui é a frente da loja que eu falei agora pra vocês que eu gravei lá dentro com o moço e o atendimento é de primeira tá gente? se vocês quiserem morar aqui na região vocês vêm aqui nessa loja ó gente o banquinho aqui de lençol de travesseiro de toalha então pessoal ó tem tecido assim na feira você encontra bastante tecido gente tem todas as qualidades né? tem a voal que é mais fininho tem mais grosso e vários tecidos então gente tem esse tecido também que você compra em metro que é tricoline bastante tricoline tem esse tecido aqui que é pra fazer pro bebê né Rosana? é então tem vários vários e vários tecidos hoje a feira é mais eu ia mostrar legumes pra vocês só que a feira é mais de tecido eu tenho esquecido esse detalhe gente e de tecido de roupa agora no sábado é que é os legumes e as verduras ó mais tecido gente no chão aqui ó tecido pra tudo quanto você imaginar fazer né mãe? toalha de mesa ó bastante tecido no sábado aqui ó bastante mesmo a gente tem esses pedacinhos de toalha tá quanto moça? tá quanto de toalha solteira é por 5 esse é 2 2 reais gente na sua linha pequenininha uns pedacinhos capa de almofada gente ó de cintinho pronta aqui gente mais mais tecido mais pra você escolher muito muito tecido mesmo é todinho ó gente é bastante tecido aqui ó esses pedaços aqui pra fazer a coxa é 20 reais aquele ali é 10 reais você compra duas bandas mesmo aí já faz uma cortina porque tá quase pronta só falta pôr os ilhóis aqui essa cortina pôr os ilhóis ó como é bonita gente linda linda tá manchada banquinha de roupa aqui ó agora tem um pouquinho de legumes aqui ó gente mas eu vou vir gravar a roupa do legume no sábado hoje é a feira de quarta-feira daqui de Nazaré da Mata gente toalha de banho pintada à mão também bordada de fita cada uma linda tá quanto esses conjuntos de toalha sim tá de 40 40 muito bonito viu esse aqui de fita então ó tá lindo cada tapetinho cada tapetinho desse é 5 esse daqui é de 5 agora esse daqui é de 7 esse aqui é de 7 de 7 bonito gente olha mais joguinho de banheiro aqui é roupa uma banquinha de acessórios lá como eu mostrei lá na frente e essa aqui bastante roupa gente ó gente aqui tem os corredores tudo na feira lençol ó canela de pressão também tem material escolar mochila material escolar em geral gente tem bastante coisa também tem ó tem lã tem bastante coisinha aqui né né pra vender gente essa barraquinha aqui é de roupa muito grande barraca variedade ó tem essa banquinha também vou subindo subindo e tem bastante barraquinha aqui de roupa aqui de bolsa mochila e é isso pessoal saí no mesmo lugar que eu comecei e esse é o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado tá bom e se inscreva no meu canal compartilha pra quem gosta desse tipo de conteúdo pessoal e enquanto eu estiver aqui viajando eu vou gravar mais feira aqui nessa região e muito muito obrigada a todos vocês que estão aqui tá bom tchau até o próximo vídeo